Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais técnico. É um vídeo ensinando para vocês como que eu fiz esse efeito translúcido nas minhas placas de circuito impresso, que é esse efeito onde eu consigo ter uma área da placa de circuito impresso que quando eu acendo os LEDs, ele passa o brilho que está nos LEDs de uma das camadas lá para a outra camada. Então, como deixar a placa nessa partezinha aqui apenas na fibra de vidro? É um efeito super estiloso que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei fascinada e eu não podia deixar de desenvolver pelo menos um bedzinho junto com vocês explorando esse efeito. E foi o efeito que eu escolhi para trazer no nosso bed natalino que eu presentei também muitos de vocês no Julia Labs PCB Challenge. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu mandei fabricar essa plaquinha aqui e vocês podem ver aqui nas minhas mãos, tá? Toda a qualidade do serviço que eles entregam. As placas ficam maravilhosas e com um ótimo custo-benefício. Inclusive, para fazer esse efeito aqui, eu já vou começar dando uma dica. Eu escolhi para fazer essa plaquinha aqui a espessura de apenas um milímetro ao invés de 1.6, que é o mais padrãozão para as placas de circuito impresso. Não paga nada a mais por isso, tá? Para fazer a placa ficar um pouquinho mais fina. Fica o mesmo preço da placa de 1.6. E para esse efeito que eu vou ensinar para vocês, fica ainda mais chuchuzinho. Agora vamos lá que eu quero mostrar para vocês como que eu desenvolvi essas placas utilizando esse acabamento transparente. E eu vou utilizar a ferramenta Audio & Designer também para desenvolver essa plaquinha junto com vocês. Caso você queira já acompanhar esse vídeo, o link está aqui na descrição do vídeo para te baixar a ferramenta também, beleza? Antes de eu começar a mostrar para vocês como que faz na prática esse efeito dos LEDs invertidos, eu queria mostrar para vocês as referências que eu obtive quando eu conheci esse universo pela primeira vez. Os primeiros projetos que eu vi sobre esse tipo de acabamento foram esses aqui, exatamente desse link aqui, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês. Então foi esse pequeno texto aqui, esse pequeno post que eu vi no Hack Day falando sobre esse efeito dos LEDs e também mostrando que tipo de LED era esse, que é um LED chamado Side View LED. E existem diversos tamanhos para esses LEDs, mas são LEDzinhos que tu vai montar na tua placa de circuito impresso e que aquela partezinha do LED, aquele acrílicozinho do LED, aquele plastiquinho, ele não vai ficar para cima, ele vai ficar para o lado. Então é um LED que tu monta de lado na tua placa de circuito impresso ou que também ele tem essa possibilidade de ser montado de lado também, porque nada te impede também de montar esse LED para cima, tá? Então esse daqui é o tipo de LED e esse daqui é o efeito que ele traz na placa de circuito impresso. Normalmente tu tem que colocar diversos LEDs ali espalhados atrás da placa para trazer um efeito bem legal. Outra referência aqui também ainda do Hack Day, para mostrar para vocês, existem também algumas outras técnicas, né? Tu pode também colocar o teu LED comum montado de maneira inversa, assim, na tua placa de circuito. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas funciona. E também tem alguns outros LEDs que eles têm essa partezinha do padzinho dele já um pouquinho maior que vai te facilitar para fazer essa montagem. Essa daqui é uma referência, né, de como que tu vai fazer essa montagem, então meio que vai ficar ao teu critério aí como que tu vai fazer isso. Tu vai selecionar um side view LED, se tu vai pegar um LED normal ou se tu vai adaptar algum outro tipo de LED para fazer essa montagem. Aqui tem uns projetos muito legais e também ele mostra como que fica, né, tipo a difusão, assim, dessa luz na placa e é incrível, assim, é um efeito muito bonito e que quando eu comecei a ver, quando eu comecei a conhecer esse tipo de projeto, eu fiquei muito encantada e eu queria saber mais, eu queria ver como que isso ia funcionar e eu queria desenvolver a minha própria placa de circuito impresso para testar esse efeito também. Eu queria ver como que era feito isso. Então a teoria por trás desse tipo de fabricação, desse tipo de acabamento é de tu fazer uma parte da tua placa de circuito impresso ficar apenas na fibra de vidro, ou seja, tu vai tirar todas as camadas dessa placa de circuito impresso e tu vai utilizar um LED ali atrás com a direção da luz para essa parte da fibra, né. Então ou tu vai utilizar um side view LED, que ele vai ficar encostado, parte desse LED nessa parte translúcida, ou tu vai inverter a montagem de um dos LEDs para conseguir fazer com que a direção da luz fique para a parte da fibra de vidro. Então tratando e trabalhando esses dois pontos tu vai conseguir esse efeito, tá bom? E agora como fazer isso em uma placa de circuito impresso de fato? Como fazer essa montagem, como trazer este efeito para a placa de circuito impresso? Bom, eu tenho aqui uma placa de circuito impresso que eu projetei recentemente e eu vou utilizar ela de cobaia, tá? Ela não é uma placa de circuito impresso que eu desenvolvi exatamente para esse propósito, mas é uma plaquinha super bonitinha que eu desenvolvi essa semana com o pessoal em live e eu queria trazer ela aqui para vocês até para apresentar esse projeto. Eu vou utilizar essa placa de cobaia e a ideia é a gente utilizar essa parte que está em preto da coroinha, todo esse desenho aqui, para transformar ele em uma parte translúcida. Vou mostrar para vocês como é simples de fazer isso, como não é algo super, muito mirabolante, mas que tu precisa pensar um pouquinho, principalmente em quantidade de LEDs, quais são as áreas e de deixar o teu desenho bem bonitinho, tá? Então aqui está esse desenho da placa de circuito impresso, né? Só apresentando para vocês essa plaquinha aqui. E o que a gente vai fazer então é transformar toda essa área aqui em uma parte apenas na fibra de vidro, tá bom? E vamos então para o projeto da plaquinha. O software de desenvolvimento que eu estou utilizando para fazer essa demonstração aqui para vocês é o Outing Designer, tá? Para mim, o Outing Designer é um dos softwares mais fáceis de tu fazer essa manipulação de desenhos, de tu inserir itens mais gráficos dentro das tuas placas de circuito impresso, de tu poder trabalhar com essas camadas também. Mas esse mesmo conceito, ele funciona em outros softwares de desenvolvimento, a única coisa que tu vai ter que fazer é prestar atenção no que que tu está trabalhando ali, tentar trazer o mesmo efeito com outros recursos, beleza? Então funciona em todo tipo de software de desenvolvimento de placa, tu vai conseguir encontrar como fazer, mas tu vai precisar entender que tipo de ferramentas tu vai ter ali para poder trazer esse efeito. Explicando em palavras bem simples, o que a gente está procurando é fazer uma área da placa, ou seja, esse desenho aqui, ficar apenas na fibra de vidro, ou seja, ser uma parte que não vai poder tocar nem solder mask, nem silk screen, nem vias, nem nada. É uma parte da placa de circuito impresso que ela precisa ficar apenas na fibra de vidro e no máximo dos máximos, uma trilha ou outra que tu vai precisar dos LEDs que vão passar por ali e vão ficar expostas, tá bom? A ideia principal é tirar tudo que for tinta da placa de circuito impresso. Tendo isso em mente, tu vai conseguir adaptar para o software que tu costuma utilizar aí quais são os recursos que esse software vai te disponibilizar para remover uma camada de tinta, tanto do top quanto do bóron, né? Caso tu queira botar os LEDs no bóron da tua placa de circuito impresso, tu precisa tanto que o bóron quanto que o top estejam translúcidos, que tu remova em ambas as partes, tá? Se tu quiser em apenas uma das partes, então tu vai ter que trabalhar ali um pouquinho diferente. Eu recomendo que sempre que tu for utilizar esse efeito, que tu tire em ambas as partes, o efeito fica melhor. E quando eu digo em ambas as partes, é em ambas as partes do desenho completo. E não só, por exemplo, em todo o top e só em um pedacinho do bóron. Eu prefiro tirar toda a parte de tinta em ambas as partes de maneira igual do desenho, tá? Até porque é até mais fácil de manipular isso daqui para o software de desenvolvimento. Então tá bom. E quase que eu esqueço, antes de eu começar a trabalhar isso daqui no álcool, eu também tô deixando aqui pra vocês na descrição desse vídeo o link pra vocês fazerem o download do álcool. Eu descolei pra vocês aí um tempo gratuito pra vocês utilizarem a ferramenta, tá? É a ferramenta completa. E vocês conseguem, inclusive, desenvolver essa plaquinha de circuito impresso, desenvolver esse efeito aqui. Vocês podem testar como faz esse efeito. Vocês podem trabalhar em uma placa. Vocês têm tempo suficiente ali de graça pra vocês fazerem um projeto do início ao fim, exportar todos os arquivos e até fabricar essa plaquinha. Então, caso tu queira testar o álcool em design, caso tu queira aprender esse efeito, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo de um período de teste gratuito pra vocês. De nada, hein? A Blogueira Guerreira vai atrás dos links pra vocês, agora valoriza o trabalho da Blogueira Guerreira e baixa o álcool em design que eu consegui de cortesia pra vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar a trabalhar essa placa de circuito impresso com vocês, mas antes, só pra facilitar um pouquinho a nossa visualização aqui, pra vocês conseguirem sentir esse efeito das camadas sumindo, eu vou modificar um pouquinho a visualização dessa placa de circuito impresso. Aqui no Alt eu consigo fazer essa visualização, ó, da minha placa, tanto do top quanto do bottom, e eu vou modificar as cores dessas camadas só pra conseguir demonstrar pra vocês um pouquinho melhor, tá? Primeiro aqui, ó, vamos deixar o cobre da placa de circuito impresso numa cor bem chamativa, vamos deixar na cor vermelha, assim a gente vai conseguir ver sempre que o cobre aparecer, tá bom? O core da placa, que é, de fato, a fibra de vidro, vamos deixar em uma outra cor bem chamativa, vou deixar nesse cinza aqui, tá vendo? O top solder mask, então a camada do topo pra gente conseguir diferenciar quando uma delas sumiu e quando a outra sumiu, vamos deixar o top solder mask nesse roxo aqui e o bottom vamos deixar nesse azul. Ok, agora nós temos essa placa aqui, ó, tá vendo? A gente consegue ver que a camada de tinta tá em azul, a camada de tinta do top tá em rosa, e nós estamos procurando deixar toda essa área da placa de circuito impresso que nesse momento aqui tá representada por preto, porque ele tá na silkscreen do top, a gente pretende conseguir visualizar apenas nesse cinza, apenas no core da placa, tá bom? Então, vamos lá então agora pra parte do desenvolvimento de fato aqui, né? O que a gente vai mudar no nosso projeto? Vou voltar a visualizar aqui todas as opções do que a gente tem aqui e vamos começar a manipular essas camadas. Primeiro, uma coisa que todo mundo precisa ter em mente, o que a gente tá procurando fazer é tirar toda a camada de cobre da nossa placa de circuito impresso no top, toda a camada de cobre da placa de circuito impresso no bottom, toda a camada de tinta do top e toda a camada de tinta do bottom. Então, são quatro camadas que a gente vai manipular. Cobre do top, cobre do bottom, tinta do top, tinta do bottom. Tendo isso em mente, depois tu adapta aí pro software de desenvolvimento que tu estiver utilizando, tá bom? Então, a ideia é remover essas camadas. Eu tô com essa camada aqui, e a primeira coisa que eu consigo ver é que tipo de camada que ela tá aqui, aonde que ela tá. Aqui no Outing Designer, quando ele tá em Top Overlayer, significa que ele está, então, na descrição, nas escritas, no desenho da silkscreen do top. E eu posso mudar essa propriedade aqui, botando, por exemplo, para Top Solder. E vocês vão ver aqui que alguma coisa já vai mudar na nossa placa. Mudando aquela camada lá pra Top Solder, olha só o que aconteceu. Eu consigo visualizar nessa parte aqui da camada, né, do desenho, que eu mudei pra Top Solder apenas o quê? Apenas o cobre da placa. Ou seja, eu já consegui remover a tinta que tava aqui no top. Vamos remover agora a tinta do bottom, porque aí vocês vão ver aqui, aqui no bottom, nada aconteceu. A gente mexeu só numa camada que tava no top, ó. Então aqui nada aconteceu. Beleza, vamos tentar deixar o mesmo efeito agora no bottom. Então, vamos lá. Vendo aqui, eu vou só, não parar de visualizar a camada aqui do top, só pra gente ter um pouquinho de facilidade. Então vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, né, vamos duplicar essa camada. E agora, nessa duplicação, eu vou fazer o quê? Vou colocar em Bottom Solder. Tá vendo? Beleza, agora eu tenho tanto a camada do top, quanto a camada do bottom em vermelho. Consigo visualizar ambas as partes. Tá vendo só? Aqui na parte do bottom, ele fica um pouquinho mais escuro mesmo, porque ele traz esse efeitozinho pra gente entender que a gente tá no lado do bottom da placa, tá? Mas tá normal. Então a gente tá conseguindo visualizar toda essa parte em vermelho. Então estamos vendo o cobre do bote, né, do bottom, e aqui o cobre do top, tá bom? Ok, agora vamos começar a parte de remover o cobre tanto do top quanto do bottom, tá bom? Pra isso, eu vou tirar uma das camadas aqui, vou ficar apenas com uma delas, né, a visualização delas aqui, só pra eu poder manipular isso daqui um pouquinho melhor. E agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V em uma dessas camadas, né? Então agora eu tenho essa camada aqui duplicada, e o que eu vou fazer é trazer essa camada aqui pro meu top, mas eu vou trazer também a propriedade dela e não ser uma camada de cobre espalhado, né? Não vou preenchê-la inteira. Eu vou fazer um Polygon Cut Out. Isso porque o meu plano de terra, ele é um polígono, e o que eu quero fazer é um recorte neste polígono. Vocês vão ver aqui como que já vai aparentar essa camada aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho a minha camada de cobre em vermelho, estão vendo? E eu estou fazendo um recorte nessa camada. Então, como eu tenho um polígono preenchendo essa camada, o que eu vou fazer também é trabalhar aqui nos meus polígonos, pedindo pra que ele faça uma atualização neste polígono. E aqui, ó, Polígono Repair. Beleza. Agora sim, ele removeu um pedaço do meu polígono. Vocês estão vendo? Ele fez um recorte ali no meu polígono. Quando tu for trabalhar isso em um ou outro software, tu vai tentar encontrar onde que ele faz essa atualização das camadas. Aqui no Altium é em Tools, Polígonos, e reparação, né, atualização desses polígonos, tá bom? No outro software tu vai ver aí como que tu vai fazer, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse efeito aqui, ó. Observe. Ó, agora ele já vai ficar com o efeito cinza, né, a gente já encontra o que a gente está procurando, né, que é tirar o cobre e estar apenas no core, tanto no bórum quanto no top, né, vocês conseguem ver. Mas, lembrando que esse efeito aqui não foi construído no bórum, porque a minha placa de circuito e pressa, ela não tem esse polígono, esse plano de terra no bórum também. Mas eu posso fazer isso acontecer. Vamos deixar essa plaquinha preparadinha, vamos deixá-la bonitinha, tanto no top quanto no bórum. Vou pegar aqui de novo, deixa eu tirar uma das camadas, só pra mim não me confundir, acabar copiando mais do que eu preciso. Aqui. Ctrl C, Ctrl V, pego essa camada, e agora eu vou trazer ela pro meu bórum, leia, vocês estão vendo? Ó, a princípio ela vai ficar assim, ó, com esses quadradinhos aqui em azul, eu vou pegar ela novamente. Pô, que eu peguei a camada errada? A gente perde a camada, agora eu quero ver, né, eu consegui pegar a camada correta, vamos ver. Deixa eu... Mais fácil, mais fácil, ó. Deixa eu fazer novamente, aqui. C, vou ver. Camada. Ok, novamente. Vou botar no bottom layer, e agora ao invés do cobre, eu vou colocar Polygon Cut Out. Então, vou fazer um recorte na camada. Caso eu tivesse um polígono no bórum, também é a mesma coisa, né, eu venho aqui, faço a atualização dos meus polígonos, pra de fato, ele fazer este recorte. Vou fazer um report, e agora, consigo visualizar aqui. Agora é oficial, ele realmente não tem nada de plano, né, de polígono, com um plano de terra, ou plano VCC, ou plano de algum sinal, nem no top, nem no bottom. E eu consigo a placa com esse efeito aqui, apenas na fibra de vidro, apenas no core da placa, tá? Isso aqui é o que a gente está procurando. É isso aqui, é assim que o teu projeto precisa ficar. Qual vai ser o software que tu vai desenvolver? Tu vai dar uma olhadinha aí. Lembrando que nesse vídeo aqui, eu já deixei a diquinha de como fazer isso no áudio, e caso tu queira desenvolver as tuas plaquinhas, tu pode fazer o download do áudio designer, testar o período gratuito que eu desculei aqui pra vocês. Dá pra desenvolver nesse período gratuito, dá pra te desenvolver a tua placa, exportar os arquivos de fabricação, mandar ela fabricar, tu vai poder utilizar todas essas ferramentas aqui. Então, se tu quiser fazer uma plaquinha com esse efeito, recomendo demais que tu faça o download, nem que seja apenas pelo período gratuito ali pra te testar a ferramenta e testar esse efeito maravilhoso pra te colocar nas tuas plaquinhas de circuito impresso também. Tá bom? Então é isso aqui. É isso aqui que a gente tá procurando. Tão vendo que não é tão complexo? Tão vendo que não é um bicho de sete cabeças um negócio? É só tu ter em mente o que que tu precisa fazer. Tirar as camadas corretas e trabalhar corretamente com elas. Lembrando que quando tu remove as camadas, não necessariamente tu vai remover as trilhas. Então, vocês estão vendo aqui que as trilhas, elas ainda estão aqui. Isso porque eu desenhei as trilhas para ficarem ali. O que que eu tô removendo são os planos de terra, os planos VCC, planos de sinal, plano de qualquer plano que tu tiver colocado ali, qualquer polígono que tu tiver desenhado em cobre ali, ele vai remover dessa área pra deixar ela translúcida. Isso, a mesma coisa acontece com a parte de tinta. Tudo que tu colocar ali com essa propriedade aqui no software, ele vai remover a tinta e ele vai deixar exposto apenas o cobre. E esse daqui é o efeito. Esse foi o efeito que a gente utilizou na nossa plaquinha natalina, que a gente tá utilizando agora na nossa PCB de abacate. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Aqui, ó. Que lindinha a PCB de abacate. Olha só. Essa parte aqui da barriguinha da placa de circuito impresso, ela tá com esse mesmo efeito, né, pra gente colocar aqui os LEDs. Inclusive, nessa daqui a gente consegue até visualizar como que ficaram os LEDs. Super bonitinha, né? É um efeito que é muito diferente, sempre gera, assim, muito interesse nas pessoas em saber como que isso aconteceu e como isso foi feito. Espero que tu consiga agora utilizar esse efeito por aí também. E esse daqui é o resultado final desse efeito. No caso dessa plaquinha de circuito impresso aqui, eu fiz esse desenho aqui da árvore de natal utilizando exatamente aqueles recursos que eu apresentei pra vocês, manipulando exatamente aquelas camadas pra trazer esse efeito maravilhoso, aonde eu consegui colocar os meus LEDs aqui atrás. E sim, eu comprei LEDs bem pequenininhos, foi bem difícil de soldar eles, nessa plaquinha aqui. e são aqueles LEDs chamados Side View LEDs, tá? Esses aqui que eu utilizei na plaquinha. E trouxe esse efeito super bacana, né? De noite, no escuro, essa plaquinha aqui fica ainda mais bonita. Realmente o efeito fica bem legal e eu espero que vocês utilizem essas diquinhas que eu passei pra vocês hoje pra desenvolverem as plaquinhas de circuito impresso de vocês também, com esse efeito aqui. Qualquer dúvida, quer conversar sobre isso, não tá conseguindo fazer por algum motivo, deixa aqui na descrição do vídeo ou participa do nosso grupo no Discord que também tá aqui na descrição do vídeo pra te poder tirar suas dúvidas e conseguir fazer suas plaquinhas de circuito impresso com esse efeito também. Beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!